Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity 2D. Nesta videoaula de hoje, nós vamos aprender a criar o nosso projeto e a importar os recursos do nosso jogo Infinity Run utilizando a Asset Store para dentro do nosso projeto que vamos criar. Para começarmos, pessoal, vocês devem estar devidamente logados com a Unity ID de vocês, com a conta de vocês. Evidentemente, basta clicar aqui na opção Assinar em e automaticamente vocês podem colocar o e-mail e a senha de vocês aqui. Quem não tiver o Unity ID, basta clicar nesta opção aqui e você vai poder criar a sua conta sem nenhum problema. Tudo bem? Uma vez devidamente logados com o nosso Unity ID, basta clicar na opção aqui do New e escolher a versão 2018.3.14. Evidentemente, a versão mínima que a gente precisa é a 2018.3.8. Por quê? Os recursos que nós vamos importar da Asset Store, a versão mínima que a gente pode ter é a 2018.3.8 ou superior. Eu vou clicar aqui. Vou escolher também o nosso projeto em duas dimensões. Vou colocar o nome dele aqui. De Infinity Run AO 2018.3. Vou escolher a pasta que eu desejo guardar, definir o meu projeto, que é na pasta que está dentro da área de trabalho, chamado Projeto Final Infinity Run. Seleciono essa pasta e clico no botão Create. Uma vez feito isso, a Unity vai juntar no nosso projeto todos os recursos, todos os pacotes necessários para que ele possa funcionar. Evidentemente, esse processo depende muito também da velocidade do computador de vocês. Ele pode demorar um pouco se a máquina for um pouquinho mais lenta. Uma vez com o nosso projeto já criado aqui, olhem só, a versão da Unity, o nome do nosso projeto, nós vamos escolher aqui o layout chamado layout do curso. Evidentemente, este layout aqui, da aba de Projeto, da aba XN, Game, Asset Store, Animation, Animator, pessoal, Hierarquia, Console, que estão aqui do lado direito, e Inspector, foram definidas em aulas anteriores, bem lá no início do nosso curso. Evidentemente, agora nós temos aqui o cenário ideal para começar a importar os recursos. Onde é que eu tenho que vir? Na opção aqui, Asset Store. Uma vez já com o site da Unity Asset Store já carregado aqui, eu posso procurar pelos assets que eu preciso, pelos recursos do jogo que eu preciso. Vocês vão digitar Andy Less Runner. E vão mandar localizar aqui. Os recursos que nós precisamos, está aqui, basta clicar nele, e olhem só, ele vai abrir e mostrar algumas características. Pessoal, quem não tiver este asset aqui, este recurso, basta clicar no botão Add to Cart, que quer dizer adicionar ao carrinho. No meu caso, o botão Add to Cart não apareceu, porque eu já fiz a aquisição dele. Uma vez feito a aquisição, a única opção que sobra é o Download. E uma vez já com o projeto adquirido, vocês podem clicar na opção aqui de Download. Este pacote de recursos, pessoal, é de graça. Vocês não vão pagar nada por ele. Então, eu vou clicar na opção aqui, de Download. Ele vai me mostrar um termo de serviço aqui da Unity. Se vocês desejarem ler, fiquem à vontade. E vocês vão clicar na opção de Accept, ou seja, Aceitar. Ele vai fazer este download. E olhem só, eu tenho a opção agora, de importar o recurso para dentro do meu projeto. Eu vou clicar aqui, Import. Ele vai me mostrar aqui, no Import Unit Package, todos os recursos que eu preciso. Ou seja, todas as artes, todos os áudios, músicas e efeitos. Pessoal, deixem tudo marcado aqui e cliquem no botão Import. Este processo também de importação dos recursos para dentro do nosso projeto, também depende da velocidade do computador de vocês. Mas o projeto não é grande, então ele vai ser importado bem rapidinho. Pronto. Uma vez com os recursos já aqui importados, Olhem só, as pastas, Art, as pastas de áudio, Música, Efeitos. Ou seja, tudo que nós precisamos, já está importado aqui, para que a gente possa criar o nosso projeto. Evidentemente, para quem não tiver esta aba de Asset Store aqui, basta clicar na opção Window, Asset Store. Agora, nós vamos voltar para a nossa aba Exene, e na próxima aula, nós já vamos começar a criar o nosso projeto de Corrida Infinita. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Nos veremos em breve na nossa próxima aula. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais! E um grande abraço a todos, pessoal.